Comer, sem dúvida nenhuma, é um dos prazeres da vida. Agora, a gente comer no Varandas Grill supera todas as expectativas. E eu falo com propriedade de causa, porque eu almoço aqui todo dia. Segunda, sexta, qual que é o preço? R$ 29,90, com direito a churrasco. E é o seguinte, você come 500 gramas, por exemplo? E mais um refrigerante, você vai gastar aí no máximo R$ 20,00. Tá ótimo! Bem de frente o cartão postal da cidade, que é o Bosque Maia, no Varandas Grill. Tem novidade na casa? Tem novidade, o nosso Marmitex, Marmitex padrão a R$ 12,60, com direito a um refrigerante de 250 ml. E nós temos uma variedade grande de Marmitex. É pra você pegar o telefone agora, pedir e experimentar. Já tá aprovado, eu falo antecipado, hein, gente? E chegando o dia dos namorados, vai ter novidade? Nós vamos ter uma promoção aí pros namorados. E aproveita que nós estamos com um barman maravilhoso na casa, com esses drinks lindos e saborosos, hein? Telefone e endereço? 287-0505, a vida da Paulo Facine, 1769, em frente ao Bosque Maia. Vem pra cá! Gostou? Só falta você. Vem!